Olá meus amores, tudo bem com vocês gente linda? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Claudineia e você seja bem-vindo. No vídeo de hoje meus amores, eu deixei caixinha de perguntas lá no Instagram, na página do Facebook e aqui na comunidade do YouTube e vou responder algumas das perguntas para vocês. Vou tentar responder todas, se não caber tudo nesse vídeo eu faço uma parte 2 para vocês, tá gente? Gente, falando nisso, não esqueça gente de me seguir lá no Instagram, eu sempre respondo todo mundo no direct, respondo os comentários, se vocês verem, eu sempre estou postando stories, tá? Se você vir aqui pelo YouTube, comenta na minha última foto, hashtag vir pelo YouTube. Então gente, hoje eu estou aqui com o celular, vou estar respondendo as perguntinhas para vocês, não esqueça aí de já deixar o seu like, se você for novo por aqui, se inscrever gente, para você estar acompanhando tudo de primeira mão e assinando o sininho. Então, bora para o vídeo de hoje? Então meus amores, vamos começar as perguntinhas. A Juliana perguntou, faz hidratação sempre? Gente, hidratação eu sempre faço, né? Sempre procuro estar hidratando o meu cabelo por no mínimo, no mínimo, uma vez na semana, quando eu consigo mais duas, três. Quando eu estava acompanhando com o cronograma logo de início, eu fazia três vezes na semana. Porém, gente, eu não aconselho você para o resto da sua vida carregar o cronograma de três vezes na semana, porque pode dar o efeito rebote. Então, assim, eu fiz no início que o meu cabelo estava precisando. Hoje, hidratando uma vez na semana já é o suficiente. Eu falo demais, gente, mas eu quero deixar tudo bem explicadinho. Porém, assim, eu continuo lavando o meu cabelo três vezes na semana, sempre uso o pré-pull, não falha, porque ajuda muito nas minhas pontas, ainda mais que hoje em dia eu uso termoatividade, coisas com química e ademais. Mas, assim, eu acabo lavando uma vez na semana com pré-pull, shampoo, condicionador e uso sim a máscara, porém, eu uso a máscara condicionante, canetion, escala, por aí. E aí, gente, às vezes eu uso só o pré-pull no caso, né, porque é o melhor. É assim, para poder estar usando. E pré-pull, shampoo e condicionador. Porém, na segunda vez, eu já uso o pré-pull, shampoo e condicionador e uso uma máscara de manutenção, para poder estar fazendo a manutenção dos meus fios e uso, no último dia da semana, uma máscara que seja potente, de tratamento mesmo. Antigamente, eu usava máscara de tratamento a cada 15 dias, uma vez no mês. Porém, hoje, o meu cabelo requer mais. Então, é isso. A próxima pergunta é da Joyce Stephanie. Tem algum produtinho bom para o crescimento do cabelo? Então, para o crescimento do cabelo, eu gosto muito de estar usando os tônicos de mercado também. Gosto muito do verdinho e azulzinho da Salon Line, que encontra, acho que em torno de uns 20 e poucos reais. Depende da cidade, né? E aí, eu gosto muito de estar usando eles para crescimento, acho que fortalece os fios. Só que tudo é um conjunto. É alimentação, é sono, genética influencia muito também. E a questão da alimentação, os produtos que você usa destinados a crescimento. Mas, assim, o meu tônico preferido para aplicar diretamente na raiz é o tônico de Alecrim, que é comprovado pela Medicina e Tudo. É o meu preferido, que eu sempre estou usando. Dei uma pausa nele e já tenho que voltar a usar. Então, assim, o meu preferido é o tônico de Alecrim. Jeosmar perguntou, a paz de Deus, amém. Os cabelos da minha esposa estão caindo muito. O que você faz? O meu cabelo também cai muito. O meu cabelo, antigamente, já foi muito mais cabelo. Hoje em dia, muito pouco. Mas, assim, gente, é por causa também da questão emocional minha. E ela é abalada muito fácil. Eu sou uma pessoa, tipo assim, me considero uma pessoa muito forte. Mas, assim, como eu posso dizer para vocês? Eu sou muito sentimental. E os sentimentos atrapalham muito. Sentimento muito nervoso, muito estresse, muito ansiosa. Eu sofro muito com ansiedade. Acaba aqui, assim, derrubando os cabelos. Então, causa queda em mim. E aí, o que eu faço para poder meu cabelo não cair tanto assim? Eu mantenho tomando suplemento, alimentação. Como alimentos que é mais para o cabelo, que eu posso estar trazendo um vídeo sobre isso. E também sempre aplicando o tônico, como eu falei, de alecrim é demais. E procurando produtos mais para crescimento. Gente, se eu estiver olhando para cá e não olhar certinho para a câmera, vocês me perdoem. Porque, às vezes, eu acabo me perdendo. Ainda não acostumei. Mas, assim, gente, é isso. Mas, se você fazer tudo isso e ainda não melhorar, aí procura um médico. Porque pode ser questão hormonal. E aí, não é bom você ficar aderindo coisas que você não pesquisou com o médico sobre, tá? A Jéssica Araújo perguntou. Você já pensou em cortar seu cabelo? Assim, as pontas eu sempre corto. O máximo que eu já cortei foi 22 centímetros. Já pensei, sim, em cortar meu cabelo. Mas, assim, o meu cabelo foi algo que eu pedi para Deus que crescesse. Então, assim, eu nunca acho que eu vou ter cabelo curto. Não é uma coisa que eu quero. Foi algo que eu lutei para ter. E, assim, eu quero permanecer com ele assim. Posso ser que ele possa ser menor um dia. Mas, nunca acho que vocês vão me ver com o cabelo no ombro. Porque eu fui lá, literalmente, e cortei, tá? A Dayana Rodrigues perguntou. Quanto tempo levou para o seu cabelo chegar até o bumbum? Deus abençoe. Gente, deixa eu pensar aqui. O meu cabelo, quando era criança, eu sempre fazia artes e cortava. Até os 5 anos era mais ou menos assim. Então, eu acredito que em torno dos 11 anos, sem estar cortando o cabelo, em torno dos 11 anos, eu não lembro muito bem, mas eu acredito que ele já era no meio das costas. Acho que uns 12, 13 anos, ele já tinha chegado mais para baixo um pouquinho. E Deus abençoe você também. Beijo. Gente, eu esqueci de mandar beijo para as outras pessoas. Beijo para todo mundo. A Bruna perguntou. Qual a hidratação de cabelo que você mais gosta de fazer no seu cabelo? Beijos. De hidratação caseira, eu adorava muito a hidratação de maisena. Ainda gosto muito. Porém, hoje em dia, eu gosto muito de pegar uma máscara bem potente da Forever Liss. Colocar ali um pouquinho de glicerina, um pouquinho de óleo. Porque antigamente o meu cabelo amava a hidratação. Porém, hoje em dia, o meu cabelo é fã de nutrição. Nunca eu pensei que ia chegar nisso. Então, assim, eu amo uma máscara com óleo. E de máscara de manutenção, a máscara de tratamento profundo. Hoje em dia, máscaras de condicionante, eu uso mais só para pré-cu. Então, assim, a minha hidratação preferida mesmo é pegar a máscara de Esmaia da Forever Liss e misturar com glicerina e com óleo mix de óleos. Beijos. A Cristiane, a paz de Deus. Meu cabelo é fino e as pondas estão bem ralas. Posso fazer reconstrução? De uma em uma semana, eu acho que ela perguntou, cortou o comentário. Eu não consegui ver o comentário inteiro. Mas, assim, se o cabelo estiver como você falou, fino e as pontas bem ralas. Olha, eu acho que vai depender muito. Eu não vi teu cabelo, eu não vi foto nem nada. Gente, lembrando, não sou especialista para estar falando sobre isso aqui. Mas, assim, se teu cabelo estiver muito danificado, pode sim. Mas se tiver só apenas com as pontas ralas, tu pode estar fazendo um pré-pull reconstrutor aí na semana. Não tem problema ir aplicando nas pontas, que eu acredito que vai ajudar muito. E esquecer também, quando as pontas estão muito ralas, de estar parando as pontinhas de vez em quando. Mas aí, se você acha que você é acostumado a não cortar o cabelo e tudo, segue uma determinada doutrina, aí já é normal o cabelo ficar um pouquinho com as pontas mais ralas. Mas o importante é que ela está hidratada e macia, tá? Meu cabelo não cresce. Olha, cabelo é genética, é um conjunto de coisas. Hormonais também, se você tiver alguma doença. E, ademais, tem cabelo que ele nunca vai ser muito, 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 muito mesmo. Ele pode desenvolver um pouco mais, mas você não pode ficar se comparando com todo mundo. Cada cabelo acaba tendo um nível dele, eu acredito muito nisso. Mas começa aí a mudar a alimentação, a usar um suplemento, aplicar um tônico capilar. Eu acredito que vai ajudar muito, porque, gente, eu, quando eu estou usando, eu noto os fiozinhos novos na cena. Então, ajuda a crescer, sim. E cada cabelo é de um jeito, cada cabelo tem o seu biotipo também, tá, meninas? Qual o comprimento do seu cabelo? A Lar da Cíntia perguntou. O meu cabelo, no momento, está com 110 centímetros, gente, mas ele já foi bem maior. Você tem vontade de cortar o seu cabelo? Mais essa pergunta da Mary. Mas, como eu já respondi pra vocês aqui, de cortar o cabelo, assim, muito, muito, não. Mas eu sempre corto. O Emerson perguntou. Por que o seu cabelo é muito grande? Eis a questão. O meu cabelo é muito grande por diversos fatores. Primeiro, começou por questão de eu queria um cabelo grande. Eu sempre sonhei com um cabelo grande. Sempre foi meu sonho, principal de tudo, gente. Depois veio, na época, por causa da religião. Hoje em dia, sim, tem um cabelo grande. Mas, em referência a Deus, é o que eu pedi, gente. Não somente, assim, focado totalmente em religião. Não, não. Até porque, hoje em dia, eu aparo meu cabelo e tudo e ademais. Mas, assim, hoje em dia, meu cabelo é grande porque eu gosto, eu me sinto bem assim. Então, gente, continuando aqui nas perguntinhas. A Joyce Ferraz perguntou. Você pretende ter filhos? Se sim, quantos? Gente, eu pretendo, sim, ter filhos, sim. Um dos meus grandes sonhos é ser mãe. Porém, num momento, assim, não é a minha prioridade, não. Eu penso muito em questão disso, gente. Porque, assim, filho não é doença. Filho é uma coisa boa, como as pessoas falam. Porém, eu acho que é no momento certo. E quando todo mundo está preparado praquilo, eu acho que cada um tem uma opinião, gente. Porém, assim, quando Deus permite, é diferente, né? E eu pretendia, gente, sempre eu falava que eu ia ter um filho. Aí, depois eu mudei pra dois, depois eu mudei pra três. Mas, assim, num momento eu não penso muito sobre isso. Então, assim, não tem uma resposta concreta. Onde você mora? Tem mais irmãos? Eu moro no Mato Grosso. Sim, eu tenho mais irmãos. Eu tenho uma irmã. Quais suas metas com o canal? As minhas metas com o canal, eu sonho com esse canal desde os nove anos. Era muito grande mesmo. Porém, eu fiquei muito tempo afastada do canal. Porque nos últimos dois, três anos aí, eu passei por momentos que eu não esperava, gente. Então, assim, eu acabei que abandonando o canal e tudo. Mas, assim, é o meu sonho. Eu acho que é o meu maior sonho que eu tenho no momento. Quais são suas metas e sonhos? As minhas metas, gente, eu acho que é a meta de uma pessoa comum. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa agradável a Deus, ser feliz, ter uma estadia, poder ter uma casa, poder ter um automóvel, poder ter uma família, poder me formar. E, gente, e destaque com vocês, que eu acho que é um dos meus maiores sonhos, como eu acabei de explicar agora. Então, essas são as minhas metas e os meus sonhos, basicamente a mesma coisa. O que você acha mais chato de fazer em casa? Tarefas. O que eu acho mais chato de fazer em casa? Acho que eu não gosto de lavar o banheiro, gente. Mas, assim, hoje em dia, já sou mais de boa com isso. Tipo, óbvio, eu acostumei. Como eu tinha que lavar, eu acostumei lavando. Então, o que eu gosto menos de fazer em casa, acho que é passar roupa. Antigamente, eu gostava muito. Eu não tenho, gente, a achar algo preferido. Eu gosto de tudo. Eu sou muito eclética nas coisas. Sua igreja permite que as mulheres usem maquiagem? Então, esse é algo muito polêmico mesmo, muito polêmico. Assim, segundo a doutrina da igreja que eu conheço, que foi passada pra mim, não. Não permite o uso de maquiagem, gente. Mas eu acho, assim, que o principal de tudo, a minha opinião, cada um vive como sente melhor, é a sua acusação entre você e Deus. E não, gente, é a questão das pessoas aqui da Terra. E, assim, vai de como você interpreta a bliga e tudo, gente. Eu, até hoje, não achei nenhuma passagem que, assim, me incomode falar que eu não posso usar maquiagem. Mas cada um, gente, leva a vida como pode, achar melhor e se sente melhor e a gente viver em união e paz, né? Vamos lá, gente, pra próxima pergunta. A Laura Vale perguntou. O que você acha da CCB proibir calças de anse para irmãs? Você considera pecado? Manda beijos. Gente, é, assim, a questão da CCB proibir calças de anse, eu não acho que é um pecado. Até porque eu acho que é algo que está bem vestido. Porque eu penso assim, a minha opinião, é, nunca achei, sempre eu questionei o porquê que não podia. Eu não uso, mas não é, assim, algo também que se eu usasse, me acusaria. Não, porque eu acho assim, gente, que do mesmo jeito que tem calças escandelosa, também possui saias escandelosas, como dizem, né, gente? Mas eu acho que você tem que vestir aquilo que você se sente bem e que você se sente melhor e você também está onde você se sente bem. E aquilo que não seja vulgar, né, gente? Que seja algo legal pra ti. É isso que eu acho, tá? Beijos e muito obrigada pelo carinho e por estar aqui. Cláudio, você pretende trabalhar fora ou pretende continuar em casa apenas com o canal? Beijos, beijos. Então, eu já trabalhei fora, já, por um tempo, agora, estava com o canal, porém, hoje em dia, o canal, é muito raro receber alguma coisa do canal. Não recebo mais do canal, meninas. Então, assim, pretendo sim agora arrumar um novo serviço. Na época, eu estava no serviço, mas não compensava, eu ganhava do canal um pouquinho a mais e não compensava eu estar trabalhando fora. Mas, pretendo sim. Então, meus amores, tá? Eu respondi muitas perguntas, respondi quase todas mesmo, gente. Mas, como é várias perguntas repetidas e parecidas, gente, eu acabei não respondendo algumas perguntas que já estavam repetidas. Mas, houve pergunta, gente, sobre o que eu faço pra poder o meu cabelo não quebrar tanto. Então, assim, gente, é sempre que tá hidratando. Ultimamente, eu venho investindo em produtos com um pouquinho do valor mais alto, que possa estar o produto penetrando no corte do cabelo, né, gente? E se não tenho condições, gosto de estar potencializando as máscaras, mesmo sendo mais baratinha, com mais de serina, uma queratina e ademais. Também recebi perguntas, gente, do tipo, é... Ah, já fiz de tudo no meu cabelo e meu cabelo tem uma queda constante, já passei até por médicos e não deu jeito nem nada. Mas, gente, procura um outro médico. Nunca fique com a opinião de apenas um médico. Vai atrás de outra pessoa pra saber o que você tem. Mas procure pessoas de confiança, procura saber por quem já passou antes e ademais, gente. Respondi boas partes das dúvidas de vocês. Acredito que a maioria das perguntas que ficou foram perguntas que eram basicamente as mesmas respostas, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu like. Faça um comentário aqui embaixo. Me responde o que você achou. E sobre as minhas perguntas. Me conte mais sobre você. Eu vou ficar muito feliz em saber, tá? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.